Deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar, deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol sob o sol Toda a realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral Um jeito normal, que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar, deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol sob o sol Toda a realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim